E já teve, já teve algum bagulho que vocês souberam, mas você falou assim, putz, isso aqui não dá pra noticiar. Mano, teve, teve, só que, tipo assim, não é que não dá pra noticiar, é que, vamos esperar, sabe? Vamos esperar pra ver se o cara vai se pronunciar. Mas, tipo assim, teve coisa que chegou pra vocês e falou assim, mano, caralho, é isso? Tipo assim, realmente tá ali provado que é aquilo? Ou, tipo, mano, algumas informações bem fortes, você fala assim, caralho, eu tô com isso aqui na mão, mas melhor não. Então, o pior caso que recebeu foi o do PC Esqueira, mano, é um bagulho que ninguém tava esperando, ninguém tava esperando. Aí nós recebemos lá, eu falei pra ele assim, mano, foi um bagulho muito tenso, sabe? Só que era o nosso trabalho, sabe? Nós temos que noticiar e, tipo, passar todas as informações que temos até o momento. Então, por mais que o assunto seja pesado, pesado, é, tipo, eu, não que é o nosso dever, assim, mas eu acredito que o pessoal tá esperando a gente noticiar. Vocês criaram isso, pô. É, porque tem muita gente que não vai saber o que tá acontecendo. Ah, e outra, não é culpa de vocês, se vocês não noticiam, outra pessoa vai falar. Outra pessoa vai falar. Você vai fazer só o seu papel, mas o que eu quis dizer é, tipo, você já chegou na mão de vocês no bagulho e você fala assim, puta, mano, esse maluco é da hora. Sim. Deixa passar, deixa falar, deixa falar. É, tipo assim, mano, vamos esperar pra ver se... Sabe o que é o problema? Quando acontece o bagulho que o YouTube é grande, o pessoal fala assim, e aí, vocês não vão falar sobre ele, não? Ah, tá passando pano? Tá passando pano? É, então eu tô passando pano, sei o que, e começa a falar isso. E aí a gente fica naquela, cara, não, mas é que esse cara é da hora. Esse cara é meu amigo, sei lá. Ah, então vocês têm uns queridinhos. Não, mas nós publicamos, tá? Nós publicamos, foi do Luca. Nós esperamos dois dias, né? Nós dei essa moral pra ele aí, o máximo que esperamos foi dois dias, porque ele era parceiro ainda. Mas vocês... Não, mas... Vocês perdem o amigo, mas não perdem a notícia. Não, mas pera, mas que dois dias pra notícia é muita coisa. É. Lógico que é. Pô, a caralho. Anotícia é muita coisa. Pus na internet, um dia, muita coisa. Aí nós esperamos dois dias, tipo, pra ver se ia acalmar, mas não acalmou, o pessoal continuou falando, e aí nós publicamos, que foi sobre o Luca, sabe, naquela panela. Inclusive, tipo, ele é um dos que a gente pretende conversar, assim, do nosso pedido. Eu tenho ideia de chamar ele lá, entendeu? Mas a gente tá esperando resolver lá. É, ele tem que resolver as pendências judiciais, que tá tudo na justiça, pra ele ir lá e, tipo, ser livre pra falar o que quiser. Porque como o caso tá na justiça, tem muita coisa que ele não pode falar, né? É, não, tem muita coisa que é segredo judicial, mano. Aí não pode falar, então não adianta ele ir lá com um monte de coisa que ele não pode falar. É melhor ele sair quando já tá tudo resolvido. Por exemplo, esse bagulho estourando, um PC Siqueira... Vai acontecer muito isso. Uns caras muito darkzão, que tão num momento muito fodido, falam, mano, na moral, dá uma chance aí, parceiro, tá ligado? Livrar a minha barra, vamos dizer assim. Se um PC Siqueira chamasse pra brotar... Ah, por mim sim. Oxe, por mim também. Mas eu não ia pagar de simpatia não. É, não, não, não vou ficar pagando de simpatia. O cara vai ir lá pra conversar. Mas você não achar um clima pesado? Não, mas se ele, tipo assim, por exemplo, no caso que o Mítico falou, se ele se oferecer, a gente vai lá e vai fazer as perguntas pra ele, entendeu? Aí ele vai se explicando aí. Já deixa avisado antes, né? Mas é que tem coisa que, mano, eu não terei energia, tá ligado? É porque aqui a gente não pode, a gente quer mais zoeira, quer trocar uma ideia. Ah, não, é a proposta de você. É, que vocês não vão... É, entendeu? Tem coisa que eu vou olhar e falo assim, mano, não tenho energia pra falar disso, mano. Por exemplo, vocês fariam o caso de racismo que teve lá com o Xbox Meio Grau? Vocês convidariam ele, tipo, naquela polêmica, naquele momento? Eu? Eu acho que eu também não, mano. Então, é isso daí, é por causa que o conteúdo de vocês... Mas também não julgo o Flow de ter convidado. Não, sim. É, eu achei da hora eles terem convidado. É, foi da hora os caras se explicando. Nossa, teve uma hora que eu fiquei muito, assim, incomodado, tipo assim, mano, eles estavam analisando o bagulho e o Monark e o Igor estão na cara dos caras. A gente conversou com o Igor sobre isso. Por que eu não convidaria? O Igor falou disso aqui no Podpaj já. Ele falou assim, mano, foi muito tenso, é uma energia que eu não quero mais pra medir, trazer o cara aqui, porque o cara realmente foi racista. Não tem o que eu falar pro cara. O cara sabe que ele foi racista, ele foi... Não, o cara acha que não é racista, mas ele tá sendo racista, ele continua sendo. Aí eu vou trazer o cara aqui e falar, você foi racista. Já, todo mundo já sabe, irmão. Aí você vai trazer só pra trazer essa energia, esse peso pro bagulho, eu não quero. É, mas eu acho que no caso dele é um pouco diferente, porque é tipo, mano, fala aí. Fala essa merda aí, tá ligado? Ah, não, mas aí é a proposta deles, tá ligado? Totalmente na proposta deles. E vocês vão se enfiar em muita polêmica com esse caralho aí, hein, velho? Porque a galera que vai colar vai ser a galera que fez muita merda, né, velho? Porque, porra, tá ligado? Vocês vão chamar rapaziada que se metem em treta. Ah, mas eu acho que pessoas que se envolveram em tretas que foram pra justiça, acho que dificilmente falariam disso com vocês, porque tem coisas que depois que resolvem na justiça você não pode mais tocar no assunto. Não pode? Sim. Segredo justiciário. Tem coisa que, tipo assim, mano, resolveu aqui, ó, acabou. Ó, a sua pena é essa, sei lá, cesta básica, a sua pena é ajudar não sei quem, a sua pena é ser preso, a sua pena é o caralho que for. Entendi. Aí, mano, mas esse papo morreu, ou se você ficar levantando, quanto mais o cara levanta a bola disso, ele meio que deixa aquilo vivo de novo, tá ligado? Porque hoje na sociedade, a partir do momento que você resolve na justiça, a justiça é como se desse o decreto final de, tipo, ó, ele é culpado, ele é inocente, tá ligado? Então é o cara, eu falo por mim, tá ligado? Se eu tivesse feito uma merda, fui pra, fui pro júri lá, o cara falou assim, beleza, ligão, você é inocente, você conseguiu provar aqui pra nós que a sua intenção era outra e beleza. Não, mas peraí, você fez merda e o juiz falou que você é inocente? Por exemplo, é, mas eu quis dizer, tipo assim, aconteceu alguma coisa com meu nome e eu fui lá, falei assim, mano, não foi assim, foi a desse jeito aqui, pá. Aí o cara falou assim, não, beleza, ligão, então é isso, faz isso aqui, acabou. Eu não vou ficar levantando bola na internet de uma coisa que eu já me livrei, tá ligado? É verdade, faz total sentido. Então, mas o problema...